Olá, meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de atualidades aqui no Fox Concurso. Eu sou a professora Carla Kurz e hoje nós vamos conversar sobre uma treta feia que está rolando lá nos Estados Unidos e que, inclusive, chamou a atenção do mundo, virou noticiário e pode virar questão no seu concurso. Então vamos lá, porque o tema de aula de hoje é invasão ao Congresso americano e à democracia. Lembre-se que quando você estuda atualidades para fazer concurso ou vestibular, nós não falamos com as atualidades que são sensacionalistas. Na verdade, a gente sempre pensa naquilo que pode virar questão. No caso aqui dessa nossa aula especificamente, a saída do Trump em si, talvez não, mas não apareça em forma de questão. Mas o debate da forma como foi realizada essa transição de governo entre o Trump e o Biden, relacionado a um debate de democracia, as instituições americanas, isso sim pode virar tema de questão, principalmente em tema de questões dentro do seu concurso, da sua prova. E por isso a gente vai discutir essa questão da democracia, mas sempre falando os fatos. Por quê? Porque algumas bancas cobram fatos pontuais. Outras bancas, como o SESP, por exemplo, que tem aí uma preocupação mais relacionada às relações históricas, das suas questões de atualidade, ela pode fazer justamente uma análise da democracia e o sistema eleitoral, enfim, americano e essa transição. Então o assunto é bastante complexo, mas eu vou tentar deixá-lo o mais simples possível para você entender e conseguir responder as suas questões. Mas vamos lá primeiro para a imagem que nós temos do presidente Donald Trump durante o discurso na frente da Casa Branca, minutos antes da invasão do Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2021. Então aqui nós temos um momento emblemático, um momento histórico, na qual um presidente dos Estados Unidos, segundo a imprensa, chama a população, os seus apoiadores, no caso não a população, mas os seus apoiadores, para falar, olha, nós não estamos concordando com essa transição de governo. E ele não foi uma coisa que aconteceu só no dia 6 de janeiro, na verdade isso já vinha acontecendo antes, durante todo o processo que antecedeu aí esse fato. Então por que isso aconteceu? O que significa ali toda essa foto? O presidente dos Estados Unidos se recusou a aceitar a derrota, e ele fez um discurso que para muitos analistas da mídia, enfim, dos jornais, professores de relações internacionais, professores de economia, de política, enfim, ciências políticas, né? Disse que esse discurso foi conspiracionista, né? Esse discurso que ele fez em frente à Casa Branca, e por conta disso aconteceu aí aquela marcha contra o Capitólio. Lembrando que o Capitólio é o nome lá da instituição do Congresso americano, né? Que fica em Washington, que eu tive a oportunidade de conhecer em uma viagem que eu fiz nos Estados Unidos, e efetivamente é um lugar muito bonito e é a representação da democracia no mundo. É claro que nós temos debates aí para falar se os Estados Unidos é efetivamente democrático ou não, mas ele é sim um país que representa a democracia, então existe uma crença nas instituições americanas, e o Capitólio é uma grande representação dessa crença, tá? Então, esse discurso foi um longo discurso, né? O Trump fez para os seus apoiadores, foi montado um palco diante da Casa Branca, lembrando que a Casa Branca fica em Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos, né? E ali ele manteve nesse discurso a versão de que foi ele e não o democrata Joe Biden que venceu a eleição presidencial no dia 13 de novembro, tá? E o resultado disso, né, minutos depois, os militantes trumpistas, como são chamados, né, marcharam até o Congresso, ou seja, até o Capitólio, e invadiram o edifício, furando bloqueios, barreiras montadas pela polícia, e acabou levando a suspensão da sessão que confirmaria oficialmente a vitória de Biden, tá? A UOL, inclusive, registrou esse momento, você pode buscar a reportagem aqui da UOL no dia 6 de novembro de 2021, dizendo aqui, ó, Congresso é invadido por ato pró-Trump em sessão que confirmaria Biden, manifestantes pró-Trump invadem o Congresso, então foi transmitido aí pelos jornais, o mundo todo, esse momento, tá? E aí, na sequência, aí você vai falar assim, mas professora, o discurso inflamado do Trump é real ou não é real? Veja, né, gente, nós pautamos a nossa aula, inclusive, você vai pra sua prova, não baseado em questões ideológicas e de posicionamento, porque isso não vai fazer você passar na prova. Então, o que você precisa se atentar? Ao que a grande mídia noticiou, tá? É essa a alternativa correta pra você assinalar lá na sua prova. As suas convicções pessoais, isso você leva pra sua vida pessoal, pro seu meio. Mas ali, no caso da sua prova, você tem que ir juntamente com a grande mídia. É por isso que, nesse momento, eu apresento esses dados. Então, segundo os analistas também, o discurso inflamado do Trump, ele contraria os fatos, tá? Porque ele perdeu a eleição, porque ele recebeu, deixa eu só pegar aqui os dados, ó, 46,9% dos votos populares contra 51,4% do Biden, tá? E ficou com 232 votos de delegados no colégio eleitoral contra 306 do democrata. Então, desde que foi feita essa divulgação desses dados, desses resultados, em novembro, o presidente americano Trump e os seus apoiadores tiveram aproximadamente 60 decisões contrárias nos diversos processos que moveram pra tentar reverter o resultado. Pois é, teve isso, né? Aí, 60 processos e eles perderam em todas. Então, aqui, a BBC News até noticiou, entre todos os jornais do mundo, né? Biden eleito presidente, por que que Donald Trump perdeu a eleição? Eles explicam aí, tem uma análise bem interessante. E, aqui, a imagem do Trump na Casa Branca, né? Que as eleições de 2020 enterrem de uma vez por todas a noção equivocada de que as eleições de 2016 foram um acidente histórico, uma aberração americana, né? Aqui, publicado, então, no dia 9 de novembro. Bom, também quero falar pra você que, enquanto o Trump incitava os seus apoiadores diante da Casa Branca, o Congresso americano dava o início, um pouco depois das 13 horas, né? No horário de Washington, 15 horas aqui no horário do Brasil por conta do fuso horário, uma sessão conjunta entre a Câmara e o Senado pra contar formalmente os votos dos delegados do Colégio Eleitoral, né? Ali, proclamar o vencedor da eleição presidencial de 2020. Bom, eu sei que é complicado esse processo eleitoral dos Estados Unidos, ele é diferente do Brasil, inclusive, nós temos uma aula feita por mim aqui, né? Explicando como que acontecem as eleições americanas. Você pode acessar, tá aberto gratuitamente aí no YouTube. Só fazer uma busca assim, ó, como eu fiz aqui, ó, Fox, Concurso, Eleições Americanas. E ali, nessa aula, eu explico como é que acontece todo esse processo eleitoral lá, tá? Aqui nós temos uma imagem também da invasão, né, que foi publicada pela republicana Nancy Mace, né? Falando aí sobre essa questão da contestação e tudo mais. Então, esse procedimento que aconteceu no dia 6, ali no Capitólio, é a última etapa de um longo e demorado processo de uma eleição indireta pros presidentes, pro presidente dos Estados Unidos. Ela é tida apenas como uma mera formalidade, tá? Se você quiser fazer uma comparação, se você quiser entender melhor, é como o que ia acontecer, o que aconteceu, na verdade, no Capitólio, no dia 6 de janeiro, é comparável à diplomação do presidente eleito, feito pelo TSE aqui no Brasil, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, não é que naquele momento eles vão falar, ah, sim, venceu ou não. Não, eles venceu, é só um momento de diplomação, um momento de confirmação oficial, uma cerimônia quase, tá? Bom, então, nós tivemos aqui, mas apesar disso, né, apesar de ser apenas uma formalidade, a sessão foi tumultuada até o ponto de ser suspensa, como eu disse, né, porque os militantes trumpistas passaram por quatro barreiras policiais e invadiram a sede do Congresso pra parar a votação. Então, todos os trabalhos naquele momento foram suspensos, os parlamentares foram colocados em seus escritórios e, em seguida, evacuados para fora do edifício, né? Inclusive, a prefeita de Washington, a democrata Muriel Bolswer, decretou o toque de recolher na capital federal no momento em que, até aquele momento, havia apenas uma mulher que havia morrido, tá? No final, até o momento em que eu gravo essa aula, cinco pessoas morreram por conta dessa invasão que aconteceu lá no Capitólio, no ato pró-Trump, inclusive, que suspendeu a confirmação do Biden no Congresso dos Estados Unidos. Aqui a reportagem do Estadão, aqui a imagem do Capitólio, né? Então, partidários do presidente americano invadiram, o parlamento, a sessão foi suspensa, a mulher foi ferida e toque de recolher foi decretado em Washington. Aqui, então, a reportagem confirmando as informações que eu acabei de passar. E no dia 6 de janeiro, olha só, Folha de São Paulo, ao menos cinco morreram em invasão do Congresso dos Estados Unidos, agente da Polícia do Capitólio que atirou e mulher desarmada foi afastada das suas funções, né? E aqui, então, a reportagem atualizada aqui no dia 7 de janeiro por conta do número de mortos, tá? Dado ali pela Folha de São Paulo. Bom, a sessão era presidida, naquele momento, pelo vice-presidente dos Estados Unidos, o Mike Pence, você deve ter visto isso também nos jornais, né? Que, pela lei americana, ele também preside o Senado, tá? Então, lá na organização deles, o vice-presidente preside o Senado e ele foi retirado do prédio juntamente com os parlamentares, tá? Bom, o Trump, naquele momento, ele esperava que o Pence fosse fiel, né? A ele e contestasse os resultados. Mas o que aconteceu foi que o vice-presidente publicou uma carta na qual ele afirmou que não interferiria nos rumos da eleição. Então, em resposta, o Trump se virou contra o seu aliado aí, né? E publicou uma mensagem nas redes sociais acusando o Pence de não ter coragem suficiente para barrar o processo que levará a posse ao Biden. Isso foi publicado no Twitter, mas por conta que eu vou explicar pra você até o final dessa aula, o Twitter tirou aqui a conta, né? Ele retirou a conta do Donald Trump por violar as regras do Twitter. Então, por isso que eu não consigo comprovar aqui pra você na mensagem oficial, mas várias reportagens aí dos jornais, enfim, confirmam aí essa postagem, tá? Então, só pra você ter uma ideia, até o fim da tarde do dia 6 de janeiro, os parlamentares trumpistas tinham apresentado objeções à contagem de votos em pelo menos dois estados. Também nós vamos falar até o final dessa aula. Mas, prof, me explica como que é o processo formal. Lógico que eu já falei que tem uma aula específica aí sobre as eleições dos Estados Unidos, mas eu vou te falar como que é o processo final dessa parte, desse momento do Capitólio. Porque em condições normais, como que acontecer em dias normais? A sessão seria burocrática e bem breve, rapidinha ali, com os parlamentares dos 50 estados, os Estados Unidos possuem 50 estados, eles abrem um envelope, eles leem o que já é conhecido, que é o número de votos que cada um dos candidatos à presidência recebeu. Então, os parlamentares são chamados por ordem alfabética, do nome aí dos seus estados de origem, até o final. Então, o total de votos é computado e os candidatos, o candidato presidencial, que somar pelo menos 270 votos, dos 538 votos de delegados que tem lá, é reconhecido como vencedor. Então, esse processo funciona, como eu disse, como uma espécie de diplomação formal, e o presidente eleito assume efetivamente a Casa Branca, que é a residência oficial do presidente, do executivo americano, do presidente dos Estados Unidos, numa cerimônia que acontece no dia 20 de janeiro. Então, esse seria o normal. Mas aí, enquanto estava acontecendo isso, que era para ser absolutamente rápido, breve, somente formal, os apoiadores do Trump invadiram o Congresso para interromper a confirmação da vitória do Joe Biden. Aqui a imagem, centenas de apoiadores do presidente Donald Trump invadindo o Congresso dos Estados Unidos. Nós vimos ali, então, essa invasão dos apoiadores ao Congresso dos Estados Unidos, de Washington, foi não só um grave ataque à democracia do país, mas também atenta contra o próprio princípio democrático do mundo. Então, isso acabou chocando muitas pessoas que tinham os Estados Unidos como referência. Porque, por horas, a cerimônia foi interrompida, os parlamentares, os jornalistas, os funcionários, todo mundo teve que evacuar ali do prédio. Houve confronto com a polícia, vários vídeos mostram esse confronto, e que é lamentável diante de um processo democrático. E o posicionamento de cada um foi o seguinte, olha, o Biden, também aqui publicado pela UOL, ele tem um vídeo que você pode assistir no momento, ele diz isso é insurreção, não protesto, diz Biden sobre a invasão do Capitólio. Então, aqui é um posicionamento do Biden com relação a isso. O Trump, sem criticar invasão, Trump fala em fraude e chama apoiadores de especiais. Então, aqui também no dia 6 do 1, também publicado pela UOL, o vídeo no momento em que o Trump diz essa frase. E depois, por conta da repercussão dessa invasão, o Trump voltou atrás. Então, nós temos aqui, olha, o El País publicando já no dia 8 de janeiro, Trump agora admite a derrota, condena a violência e promete facilitar a transição para Biden. O Congresso certificou os resultados eleitorais, uma nova administração tomara posse no dia 20 de janeiro, diz o presidente, derrotado após uma crise histórica. Imagem do pronunciamento do Trump publicado na conta do Twitter, na madrugada dessa sexta, em vídeo, o Trump se diz indignado com a violência. Então, ele mudou o tom aí de um dia para o outro. Bom, então a gente agora vai... Esse foi o fato. E agora nós vamos chegar na parte analítica, na parte de debate sobre todos esses fatos aqui. Como os fatos do dia 6 de janeiro de 2021 vão impactar na democracia dos Estados Unidos. Então, uma das questões fundamentais quando nós pensamos em regimes democráticos é a alternância de poder. Como vocês já devem saber, quem não sabe, eu sou professora de história, sou doutora em história. E nós estudamos muito isso ao longo da nossa formação, as questões do processo democrático. E aqui nas aulas de atualidade, nós estudamos muito a democracia como ela é exercida em diversos países. Então, assim, quando nós pensamos em regime democrático, a primeira coisa que nós lembramos é o quê? A participação popular e a alternância de poder. E se ela acontece de uma maneira pacífica, com aceitação de derrota por parte do perdedor, ela está sendo efetivamente executada. É assim que acontece um trâmite normal dentro de um ambiente democrático, dentro de um país cuja democracia reina. Nesse caso, o perdedor, ele aceita, né? Aí, porque sabe que ele ou um aliado pode disputar uma nova eleição no futuro, né? Tudo bem, agora perdi, mas posso voltar. E também porque é assim que funciona em uma democracia. Então, isso é central, certo? Os Estados Unidos são uma democracia de longo prazo. Nós podemos até argumentar que existem limites importantes para essa democracia, como, por exemplo, o colégio eleitoral, de fato, né? E também o fato de que as eleições presidenciais são indiretas. Então, sim, existe uma discussão sobre o modelo democrático americano, tá? O que permite, por exemplo, que um candidato seja eleito sem a maioria do voto popular. Então, efetivamente, essa é uma questão que se discute com relação à democracia brasileira. Então, sim, brasileira não, americana. São críticas que podem ser feitas, mas que não mudam o fato de que essa é uma das democracias mais antigas do mundo, né? Com mais de 230 anos de alternância de poder. Pois é, 230 anos de alternância de poder. Ainda que o voto tenha sido generalizado ao longo do século XX, né? Com a consolidação da liberdade, por exemplo, dos direitos civis. Então, esse é um princípio democrático para o mundo, né? Representado ali pelos Estados Unidos. Então, ter nesse país um presidente que não aceita a derrota, a alternância do poder e que busca, usando o seu poder presidencial, burlar e virar a mesa, ou como nós falamos que é um grande perigo, que é quebrar as instituições, é algo gravíssimo, não apenas para a democracia americana, mas para a imagem e para o símbolo do princípio democrático de maneira global, tá? Bom, mas para chegar até toda essa reviravolta que nós tivemos, que, tristemente, assistimos nos noticiários. Então, assim, longo enredo de ameaças agora, eu vou explicar para você até, né, chegar aí essa bagunça toda. Porque a investida do Trump contra o seu correligionário na Geórgia, correligionário, nossa senhora, né? Meu Deus, de vez em quando dá umas... Então, ele lá na Geórgia, é um capítulo mais recente, assim que a gente pode colocar aí, antes dessa treta do dia 6 de janeiro, de uma longa ofensiva contra o sistema eleitoral e as bases da democracia americana. Do que eu estou me referindo? Estou me referindo a essa notícia aqui, ó. Secretário que recusou o pedido de Trump para encontrar votos na Geórgia. Pensa o seguinte, pensa isso, gente. O presidente pedindo para o secretário encontrar votos na Geórgia, disse que estava apenas cumprindo a lei. Então, aqui, né, foi um dos primeiros a apoiar Trump, né, o Brad, nananá. E, em troca, ganhou suporte para chegar ao cargo de secretário do Estado. O republicano, de longa data, se recusou a atender o presidente e concordar que teria havido fraude na eleição. O telefonema entre os dois foi divulgado pelo jornal, né? Aqui, isso aqui foi publicado no dia 4 de 1 de 2021. Então, desde antes do pleito de novembro de 2020, o Trump já dizia que não pretendia respeitar o resultado e deixar a casa branca em caso de derrota, tá? Então, isso já era esperado. E, no dia 23 de setembro, o Trump foi interpelado por um repórter que, numa entrevista coletiva, ele fez a seguinte pergunta. Ele fez assim, ó, você se compromete aqui e agora a uma transferência pacífica do poder após as eleições? E aí, o presidente americano respondeu, não haverá transferência de poder, honestamente, haverá uma continuação do seu repertório de mandato, tá? Tudo isso você pode encontrar nas reportagens aí de jornais, enfim. E o Nexo Jornal fez uma análise bem interessante disso, tá? Nessa reportagem aqui, ó, como o Trump conturba o ambiente eleitoral nos Estados Unidos. Desde julho, o presidente americano se esquiva de dar garantias de uma transição pacífica em caso de derrota. Então, é bem interessante. Se você conseguir acessar essa reportagem, eu super, super recomendo, tá? E daí, lá no dia 4 de novembro, que era o dia seguinte da votação, quando ainda sequer havia saído algum resultado eleitoral, o Trump publicou uma mensagem em suas redes proclamando a própria vitória, tá? Também foi publicado aqui no dia 4 do 11, olha. Antes do fim da contagem dos votos, Trump disse que ganhou a eleição e ameaça ir à Suprema Corte. Isso aqui só pra você lembrar todo o processo. Então, as declarações do presidente foram feitas faltando milhões de votos pra serem contados e em momento que estava atrás de Biden nas projeções. Ele não deu detalhes dos argumentos que usaria perante a justiça, né? E aí, então, desde então, ele veio difundindo informações falsas de que a eleição foi roubada, de que houve fraude na apuração dos votos e de que ele, né, e não Biden, tinha sido o vencedor. Então, com a proximidade da posse agora do novo presidente no dia 20 de janeiro, acabou crescendo o temor do Trump e que ele poderia se recusar a deixar efetivamente a Casa Branca, tá? Bom, aqui nós temos o The New York Times falando justamente aqui sobre aquela ligação que o Trump fez para o secretário da Georgia pedindo, então, para que ele encontrasse votos, né, para que ele ficasse no poder, tá? Então, assim, ele coloca aqui, até eu tenho uma entrevista no jornal do The Washington Post, na qual ele coloca o seguinte, ó, não há dúvidas de que ele, Trump, usará todo o tempo que ele resta no cargo para infringir o maior dano possível à democracia nos Estados Unidos, quem disse isso foi Dan Baus, um articulista político do jornal americano The Washington Post, tá aqui a reportagem na qual eu fiz aqui a tradução dessa análise do Dan Baus no dia 3 de janeiro dentro do jornal The Washington Post que o Trump, ele não tem limites, né, dentro das questões americanas, tá? Bom, e aí aconteceu o quê, gente? Nós chegamos, depois de toda essa invasão, depois do Trump ter reconhecido efetivamente a, oficialmente, né, a vitória do Biden começou aqui, a gente começa a pensar com o recuo e os cálculos do Trump para evitar punições nos Estados Unidos, qual foi a treta, tá? Porque depois de passar aí meses, né, a gente pode até falar minando a democracia e incitando seus seguidores, o presidente Donald Trump mudou a estratégia porque ele foi pressionado pela justiça e também por riscos de cassação, tá? O que que acontece? O presidente dos Estados Unidos, né, ali, até então, né, o Donald Trump, quando ele fez, no dia 7, né, no dia 7 de janeiro ele fez um pronunciamento num vídeo, depois de toda aquela bagunça do Capitólio, né, ele foi, gravou um vídeo declarando encerrada a contestação, os resultados eleitorais do dia 3 de novembro e aí ele reconheceu a vitória do Biden, né, do seu rival democrata e garantiu que, isso, no dia 7 de janeiro, tá? Só no dia 7 de janeiro ele garantiu que haveria uma transição pacífica do cargo no dia 20 de janeiro, a qual, inclusive, ele anunciou que não estará presente, tá? Então, ele não estará presente nessa transição e também, nesse mesmo vídeo, ele condenou os envolvidos à invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro, tá? Se você quiser acessar e ver todo o vídeo do Trump, enfim, você pode entrar lá na página da UOL, né, no dia 7 do 1 de 2021, na qual ele publica ali, Congresso certifica vitória de Joe Biden e Trump reconhece o fim do mandato, então aí você consegue acompanhar todo o pronunciamento do Trump, tá? E olha só o que ele colocou aqui, ó, no dia 6 de outubro, vamos voltar um pouquinho, só pra você entender por que a gente fala de perturbação, no dia 6 de outubro, quase um mês antes dos eleitores irem às urnas, Trump disse em uma conta do Twitter, essa será a eleição mais corrupta da história americana, tá? Então ele já tinha feito isso em 2016, né, ele já dizia que se ele não vencesse a eleição era porque a eleição havia sido fraudada, ele repetiu a fórmula em 2020, mas não deu muito certo, né, então essa foi, né, numa, inclusive, ação inédita, né, por conta desse pronunciamento, a rede social do Twitter, né, e outras redes sociais também, fizeram o banimento permanente do perfil do presidente devido ao risco de mais incitação à violência, então nós temos aqui a conta do Twitter, né, e no dia 8 de janeiro foi a primeira vez que o Twitter fez isso, né, então eles explicam aqui, é, o porquê que eles suspenderam permanentemente a conta do Donald Trump no Twitter, né, e falando da questão de um risco iminente de violência, então eles, por isso, eles estavam dentro de um contexto, né, que aconteceu na semana, né, na quarta-feira, as violações, né, das leis, né, das regras do Twitter, enfim, eles explicam tudo ali o porquê, a motivação de retirar a conta do Twitter do Donald Trump, e após isso, nós percebemos um novo tom do presidente americano com relação a esses fatos todos que eu passei pra você, porque num discurso gravado em tom solene dentro da Casa Branca, na noite de quinta-feira do dia 7 de janeiro de 2021, o Trump recuou em todos os pontos, todos nos quais ele vinha mantendo uma posição abertamente belicosa, então ele disse estar indignado com a violência, com a ilegalidade, com o caos dos manifestantes que invadiram o Congresso, o Trump também disse que vai trabalhar pra uma transição suave, ordenada, contínua, né, de transição ao poder, de poder e concluiu afirmando que o momento é, abre aspas, cura e reconciliação, vírgula, nos Estados, vírgula não, fecha aspas, nos Estados Unidos, tá, então essa foi, esse foi o posicionamento do Trump com relação a, inclusive num jornal do New York Times, ele disse que estava lendo, né, que estava lendo um roteiro diligentemente preparado por sua equipe, ou seja, né, ele fez esse vídeo num tom e numa forma muito diferente dos discursos prévios nos quais incitou seus seguidores, ou seja, aquele discurso havia sido cuidadosamente preparado pela sua equipe pra tentar reparar os danos daquilo que havia acontecido nos dias anteriores. Aí você vai perguntar, mas professora, por que que teve que acontecer isso, né, por que que o Trump mudou o tom, né, por que que ele mudou o tom? E aí, essa mudança, ela coincide com a ameaça de cassação do mandato de Trump que foi feita por Nancy Pelosi, né, também no dia 7 de janeiro, que é a presidente da Câmara dos Deputados e também pelo Charles Schumer, né, ou Chuck Schumer, como ele é chamado nos Estados Unidos, que é um líder da minoria democrata do Senado e isso um dia antes, perdão, um dia depois da violenta invasão ao Congresso, né, a invasão ao Capitólio que foi citada por Trump, que eu contei tudo aqui a história pra você, que terminou com pelo menos cinco mortes. E nós temos aqui, inclusive, a revista Valor Econômico publicou no dia 8 do 1, né, se Trump não deixar o cargo, democratas votarão por impeachment, diz Pelosi. Então, o partido quer que a Câmara coloque o processo em votação na próxima semana, então, talvez nós tenhamos que voltar aqui pra continuar a falar desse processo do Trump, vamos ver o que que os americanos e o que que os políticos americanos vão decidir sobre isso, né, mas a Pelosi disse que o Trump ordenou uma insurreição armada, né, a base dela falando assim que ele tem que, que ele tem que renunciar, quando ela fala assim, ó, se o Trump não deixar o cargo nós vamos votar no impeachment, né, por que que ela tá dizendo isso? porque segundo a Pelosi, o Trump fez uma insurreição armada e é culpado pelo crime de sedição, né, que é quando alguém incita uma sublevação contra uma autoridade legitimamente constituída, então aí são capítulos talvez por uma próxima aula, né, lembrando você que nós estamos aqui todas as segundas-feiras trabalhando com algum tema de atualidade e inclusive essa nossa sequência de aulas, enfim, os alunos que acompanham, muita gente nem tá prestando concurso, acompanha pra conseguir se atualizar, enfim, às vezes não consegue ler jornais diariamente e vem aqui pro nosso, pro nosso YouTube pra acompanhar as aulas e acompanhar o que tá acontecendo no mundo e uma análise do que tá acontecendo no mundo nós também fazemos aqui e inclusive sugiro que você, que é uma pessoa que gosta, né, de estar atualizado e que provavelmente também queira que outras pessoas estejam atualizadas, você vai lá e indica o nosso YouTube, né, aqui do Fox Concurso para os seus amigos, para os seus familiares pra deixá-los aí também mais inteirados do que acontece na política brasileira e também do mundo, tá? Bom, então nós temos aqui várias redes sociais, né, nós temos o YouTube, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, nós temos o Spotify, onde é que estão os nossos podcasts, nós temos aqui também o Twitter, nós temos o LinkedIn e também se você quiser me encontrar, tá aqui, ó, no Instagram, né, pode me encontrar lá que também, prof. Carla Curse, é, também tem aí várias dicas pra você dentro do meu Instagram pessoal, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado e te espero na próxima segunda-feira com mais atualidades, um grande beijo, uma ótima semana e até mais. E aí e aí e aí e aí e aí